Vamos lá. Um setor de reclamações relacionadas aos produtos A e B verificou-se que a razão entre o número de reclamações do produto A e o número total de reclamações recebidas em determinado dia podia ser representado por três cantos. Sabe-se que o número de reclamações recebidas do produto B foi 18. O número total de reclamações recebidas naquele dia foi... Então o aluno que só decora, ele acaba errando essa questão. Vamos lá. Claro que o macete tem que estar na tua cabeça. Questão que fala de razão, coloca o K e vem a solução. Questão que fala de razão, coloca o K e vem a solução. Só que aqui não é a razão de A para B. É a razão das reclamações do produto A para o total. Isso que é igual a 3 quintos. Cuidado. Não é a razão entre A e B. É aí que você está errando. Parece que eu estou do seu lado. Você armou o probleminha de forma errada. Não é A para B. É A para o total. Eu deixo isso bem claro aqui. É A para o total. Isso que é igual a quanto? A 3 quintos. Isso aí ficou bonito. Questão que fala de razão. Coloco o K e vem a solução. Então A vai ser igual a 3K. E T vai ser igual a 5K. Consequentemente, o B vai ser dado pela diferença. Porque A mais B é igual ao total. Então B, pensa comigo, vai ser o total menos o A. 5 menos 3 vai dar quanto? 2. Agora sim, eu posso matar a questão. Simbora. Ele fala que o número de reclamações recebidas pelo produto B é 18. Então 2K é igual a 18. K vai ser igual a 18 dividido por 2. Lindo. 18 dividido por 2 vai dar 9. Se eu tenho K, eu tenho tudo. O que ele está perguntando na questão? Ele está querendo saber o número total de reclamações. Ele quer saber o T. O T vale quanto? 5K. Está aqui. O T vale quanto? 5K. Como eu já tenho o valor do K? 5. Vezes 9 vai dar quanto? 45. Vamos lá marcar o V da vitória? Cabarito. Detrás. Bravo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.